Não é tão... Se seis anos! Se sete anos! Se sete anos! Se sete anos, votou! Isto foi partir para passar de um... Se sete anos! Se sete anos! Se sete... Se seteu! Se seteu! Se seteu! Deu! Por quê? A CIDADE NO BRASIL 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 3 3 O que é que é isso? Obrigado. Obrigado. Obrigado.